Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste Estou novamente nesta manhã aqui no Balanço do Primeiro Casa Onde eu vou falar com o Anderson da parte de Hortifrutis E o preço ainda hoje está convidativo Fala conosco aí Bom dia Cláudio, tudo bem? Bom dia pessoal Realmente o nosso preço está imbatível E veio o Cláudio que conseguiu nossas ofertas aqui E a nossa casa cheia, vamos lá E a melancia, fala da melancia Nossa melancia, olha que fruta maravilhosa R$7,99 a unidade R$7,99 a unidade Maravilha, aliás só me fala um detalhe Até que hora funciona hoje aqui o horário Funciona hoje até as 20 horas Até as 20 horas E se alguém precisar por zap alguma coisa Você pode falar conosco também aí Com certeza Fala o número do zap aí Precisar nos atender aqui A gente está aqui pronto para vocês A gente trabalha com entrega também Só pedir para a gente que estamos aqui pronto Para mandar para vocês Mais R$7,99 a peça Tá um preço bom hein Tá espetacular Olha o nosso zap diz que entrega É 997624724 Repetindo Nosso zap 997624724 Você não precisa gastar tempo Gastar gasolina Pegar fila no mercado Nossa entrega é gratuita Só fazer suas compras pelo zap Estamos aqui à sua disposição Ah e é bom ressaltar também Onde tem preço bom e barato Tá lá a USB Notícia viu O Claudio Mariano está mostrando Para a população também Né Isso é importante Fale mais para nós aí Hoje eu estou com uma oferta Imprensível da nossa manga Venha ver a manga Tome Vamos ver a manga E a cerveja também Escolta a preço de Refrigerante esportivo Manga Tome A R$1,59 o quilo R$1,59 o quilo Se tiver alguma loja Com preço melhor do que a minha Vem aqui que ganha Uma caixa de manga de graça Olha só gente Eu gosto de ver também Aqui a parte da couve A couve se achar Traga o cupom para mim É isso aí Bom dia professor Pode fazer que eu dou uma caixa Como você pode observar mais aqui A área de a couve A R$1,99 o maço O alface O pé de alface A R$1,99 o crespa Vamos seguindo aí Mostrar lá também a batatinha O preço da batatinha é excelente Viu Olha o preço da batatinha Batata extra Como que está o quilo aí Qualidade da batata extra R$1,99 o quilo R$1,99 o quilo Vamos fazer a maionese No final do ano Para quem gosta de uma boa maionese Família grande aí R$1,99 o quilo Olha a qualidade Olha o chuchu aqui Como que está o chuchu Está R$1,39 o quilo hoje E a abobrinha R$2,29 Vamos lá Vamos mostrar para você A laranja Eu quero mover a laranja também R$1,99 o quilo R$1,99 o quilo da laranja pera Laranja pera E aquela manga ali Só para não perder o foco Aqui a manga A manga Palmer Olha a qualidade da fruta R$2,99 o quilo R$2,99 o quilo Agora vamos partir lá Para a cerveja Vamos poder mostrar a cerveja aqui Venha conosco aqui Vamos lá A cerveja aí Como que está Aí o preço da cerveja Vamos lá E continua Hoje R$2,29 R$2,29 a lata R$2,29 a lata E a pessoa Se for vir aqui Pode levar até quanta Fardinho desse 5 fardos por pessoas 5 fardos 5 fardos por pessoas Vamos lá Vamos lá Que tem mais oferta Vamos lá Vamos sim Vamos sim Tem aquela cerveja ali Império Tem a Império Império Puro malto É R$2,49 a unidade R$2,49 a unidade Certo Corra Corra Vamos lá Vamos lá Que tem mais Cerveja Heineken Cerveja Heineken R$3,69 R$3,69 a lata 5 fardos por pessoas No Rocobolante Está com as ofertas Impresolíveis Perfeito Graças a Deus Olha o refrigerante Eu sempre tomo Refrigerante esportivo Também Viu Desde criança Vamos falar de Santa Bárbara Isso Santa Bárbara Eu amo Santa Bárbara Só preciso Que o refrigerante Ajude eu Porque eu só estou fazendo Ofertas loucas Aqui Não ganho nada Do Parase Mas como eu sou de Santa Bárbara Eu venho 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 Esportivo Preço Excelente 3,79 o refrigerante de 2 litros 2 litros, vamos prestigiar Santa Barba pessoal, vamos comprar refrigerante esportivo, venha Santa Barba, vamos lá um pouquinho mais pra cá mostrar o lado da padaria é jogo rápido aqui também, porque o tempo corre pra todo mundo nosso hortifruti vamos mostrar o nosso aqui aí pessoal, se não quer pegar lá na frente, pode vir até aqui é fale pra mim um pouco da ameixa nossa ameixa 3,99 3,99 o quilo que tá fresquinho tá aí mostrando um pouquinho mais pra todos acompanha o portal SB Notícias, a Rádio Brasil temos os frangos assados, né sem falar na padaria olha que maravilha show de bola, hein nossos pães italianos olha que maravilha de pão italiano lindo, lindo e saboroso demais certo aliás, frango assado aqui ó, temos batatinha rústica olha que maravilha batatinha rústica já embalagem pronta já embalagem pronta sobrecoxa de frango assado olha que maravilha boa eu quero mostrar aqui também frango assado joelho assado aliás, reforçando aí pra quem quer vir até aqui hoje funciona até que horário? hoje trabalhamos até as 20 horas às 20 horas isso e olha então repondo mais cerveja ainda tem saído muita cerveja aqui também é um preço bom, né agradeço o público nosso aqui graças a Deus fala da cristal também porque muitos gostam da cristal, né a cristal está 1,081 a lata a lata então aqui nosso repositor aqui ó nosso comprador virou repositor de tanta venda hoje César muito barato barato, hein muito bom isso daí obrigado pessoal obrigado por estar sempre no balão conosco aqui viu Cláudio compartilhando com a gente fica aqui o registro então pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil Cláudio Mariano para o jornalismo da Brasil